E esse, lamentavelmente, não foi o único caso de mortes envolvendo casais e, principalmente, mulheres. Uma outra mulher foi morta atacadas pelo ex-companheiro, dessa vez na cidade de Cruzeiro do Sul. Ricardo Freitas atualiza agora também essa informação pra gente, lamentável, desse fim de semana, Ricardo. É, Nader, mais uma vítima. Esse caso ocorreu em Paranacite, ali próximo a Cruzeiro do Sul. As cidades ficam, inclusive, bem ligadas, bem próximas uma das outras ali. Isso aconteceu na zona rural, foi ontem à noite. A vítima, Francisca Ferreira, de 43 anos, ela foi morta pelo ex-companheiro com várias facadas. E aí você me permita, Nader, com sua experiência, adivinha por que o ex acabou assassinando a Francisca, Nader? Provavelmente porque ela não queria mais voltar o relacionamento com ele, dar um basta, talvez em uma relação abusiva. E um homem possessivo, doente e que se achava, ou se acha no direito de ser o dono, acabou tirando-lhe a vida. Seria isso? Pois é, Nader, acertou 100%, né? A história se repete nesses casos. O César de Farias, a Francisca, na verdade, ela acabou largando do César de Farias porque não aguentava o relacionamento abusivo que vivia com ele. E aí ela decidiu tomar um outro rumo, arrumar uma outra pessoa que respeitava ela. Só que o César não aceitou o fim do relacionamento, foi até a casa da Francisca, na zona rural, e com a faca desferiu vários golpes nela. E também no atual companheiro dela, que também ficou ferido. Na sequência, esse covarde, o César de Farias, pegou um palho, fugiu e acabou abandonando o veículo. O companheiro da Francisca foi levado para o hospital e passa bem. Agora, a polícia tenta identificar esse agressor, o César de Farias, que acabou assassinando a ex-companheira em Paranacite. Lamentável, né? É um canalha. Eu acho que é a palavra que define tudo isso.